Pega, 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 pega a moto, pega a moto, moto no pinote aí, hein? Bora, 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 qual que é o QR? Pessoal é suspeita, cautela, hein? Bora lá. Agora é outra ANB, o cara não sossega, por causa do vídeo é um ANB. Aqui, ó, aborda aí. Senhora, polícia, parou, 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 parou. Parou, de boa, parou, parou. Tira de borracha aí. Eita P, foi só um, cara. Bem dormido. Assume a pilotagem então, Alan. Toma, maluco. Aí, ó, tô com o QR aí. Tô frente, cara. Ih, tô atrás, pô. O que é? Puta que pariu. É, é um assalto em andamento aí. Bora. Caso de sinal, tá que tem aí, positivo? Positivo, positivo. Vem, 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 vem. Lá na frente, os dois ali, ó. Correndo, correndo aí, ó. Na contramão. Para, 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 para. Pega, pega, pega. Pega. Aí, parou. Parou, larga a arma. Troca de tiro, um alvejado, um alvejado. Tem um correndo aí na frente, Steve. Boa, pegou de frente aí, ó. Guarda, que eu tô sem, sem script. Larga essa arma. Larga a arma. Larga a arma. Larga a merda da arma. Ele foi esperto. Largou? Pegava a tua, largou, largou. Pra mim, largou. Chame, me abre pra esse aqui, ó. Chama não, chama não. Chama não, chama não, velho. Ai. Pega um pau, pega um pau. Deixa pro encher. Ai. Não morre, Alan. O cara aqui não morre, ó. Fumiga. Bate nele, Fumiga. Bate nele. Beleza. plusar ele. scrap im衣. Bate. Hollow, bate nele. Matthias. What name is from there? Qual sala? Qual sala? Que estão? Ainda não entrei Ainda não entrei Doze? Doze É um grupo de assaltantes QSL QT Vira direita Vira direita Direito Convidei alguém Tica for O quarto I Vira direita Ué Depois de convideu Não apunhou ela com porta Então ficou口ia ela Ué Ai Ah Formiga Formiga joga os carros em cima de nós Vai mato, 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 mato. Do outro lado, Central Park aí. Dá apoio aí, dá apoio, se eu tenho, se eu tenho. Central Park, Central Park tem. Central Park, apoio, apoio. Apoio só. Aqui é C.O.P. né, que eu pôo não. Não. Acabou aí? Falei o momento, né? Acabou. Oh, Renan não tem pescoço. Falei o final, retomando pra geralmente que eu piquei. Oh, Renan, chama o ML aí. Não, pega não tá, porque eu tô conectado, senão é. Com vida, hein? Aí, Alain, vira na próxima aí, ó. Esquerda aí, os tiros, os tiros, os tiros, os tiros. Para, para, para. Troca de tiro aqui na frente. Com vida. Esse bug das portas não é meu, tá, gente? Calma, já foi. Calma, 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 Alain. O bug das portas me deu... Desconectou. Calma, vocês tão pegando civil aí. Tá aí, cara. Se viu onde? Olha o tanto de caralhia. Ah, o chinora tá, o chinora tá aí, gente. A gente tá de tudo. Eu tô... Eu tô com live nova, pô. Não tem um chinor. Os outros que eu... Eu tenho amiga aqui na live que tão na fala. Não... 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 Não buguei. Com vida, eu chinora. Eu não tô na sala, filho. Ele tá assim, é mentira. Tá louco, o chinora tá fazendo mentira. Tô falando, mano. A convite da aula eu não quero. Alan, tem mais outra que é o Rio de Indivíduos Armados, hein. Bora, bora, bora. Vai, que eu tô com o veículo roubado aqui, mano. Eu tô com mais uma porrada de cara armado aqui, ó. Marquei, 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 marquei. Vai pra puxar por aí mesmo. 37 deslocando por um homicídio aí. Ô, vem apoio, vem apoio aqui. Vai dar apoio aqui, eu tenho. Vai dar apoio aqui, eu tenho. Corta o Central Park aí, ó. Do lado de lá do Central Park. O que eu acho que vai cair? Segundo. Tá na segunda vez que o meu PC trava, que é estranho. O que será quando é quando trava, hein? Vixe, vixe. Vixe, vixe. Hã? Aí, aí, aí. Vai vir. Na próxima aí, de direita. Lá na frente, lá na frente. Tô brincando, não. Aí, parou, parou. Olha os caras lá na frente, lá armado. Nossa, o carro chegou. Ótimo. Ó, quem que me quiser convite aí, minha, só na formiga delição. Cuidado que dentro dos carros tem civis. Nossa, cara, levei um balaço aqui na cara. Tem um cara atrás da lixeira lá, Ala. No museu, no museu, no museu, no museu. Na escadaria do museu. Atenta aí, formiga. Eu só tenho mais uma pergunta. Você é meu inscrito? Entra rápido, entra rápido. Tá ouvindo o tiro ainda? Tem cara atrás da lixeira, né? Entra rápido, que o carro roubado. Peraí, 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 peraí. Tem alguém atirando, ó. Ali, 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 ali. Ali, desce, desce. Renan, tá aí, né? Tá, tá aqui na partida. Aí, bora, Ala. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, que eu já tô daquele jeito, ó. Pronto pra pegar o fugitivo. Já convida. Já mandei já, Rafael. Manda convite pra mim também. Valeu. Eu só tenho uma pergunta. Você é meu inscrito? Sim. Ah, calma. Tá escrito nas caminhas. Esse formiga é foda. Fatal erro de novo. Fatal erro. Vai com o beco. Vai cair no beco. Vai cair no beco o carro, hein? Vai aqui, ó. Vai pela direita que dá. Pela direita. Vem pela ponte. Aí, aí mesmo. Não, aí é complicado. Tá da árvore. Pela ponta da direita lá dá. Vem no beco, no beco, aqui, ó. Vem. Aqui, aqui, o cara, aqui, ó. Eu tô entregando a outra na mão, hein? Eu tô entregando a outra na mão, hein? Borda a latinx. Opa! Assustei, hein? Eu assustei aqui, ó. Se eu tivesse com uma face quente, eu só tinha visto a tremida de ombro. Meu, deu fatal erro 2A, viu? E ainda travou o PC. Não entendi. Passa na memória. Vou formatar, porque o PC travou, mesmo. Parece que viaja. Outro veículo roubado, hein? Pode jogar aí. Pode ir atualizando. Tô com disturb em larga escala. É petista. Drive. Esse cara não não drive. Que? One on drive, one on drive, West. Positivo, tô indo. O que? O que? Se esconso é tudo a madera. Se é de tomada. Ah, esse gráfico aqui é massa, Tynix. Qual? É, aí sim, answer 2.1. Mano. Boa, da hora isso aqui, mano. Parece um buraco viotinho, mesmo. Yeah. Da hora, mano. Tá na convite aí, de novo. É aquela moto, acelera, acelera. É a moto? Pega, pega, pega a moto, pega a moto. Moto no Pinot aí, hein? Que essa é, Jair de novo, tá próxima aí. Então, na Union Drive West, positivo. What? What? Tá passando na frente do posto, sentido BPM. Sanches, veículo Sanches, positivo. Positivo. Tá pegando Central Park, Central Park. E frente ao BPM, né? Na Topaz, Topaz. Midley Park, positivo. Sentido Burger Shot, sentido Burger Shot. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Nossa, engraçado. Tu vai gostar, hein, Tinex? Virou, 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 virou. Parou. Manda convite. Quem que tá pedindo tiro um plane? 38 na mão. 38 na mão, tá armado. A equipe de 0413 tá iniciando o patrulhamento, que é PQRV, hein? QSL. Indivíduo alvejado. INVITÍAMOolar E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto